Olá amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vinda e bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Nesse vídeo eu vou fazer um arranjo de suculentas usando uma gaiola. Eu tenho uma gaiolinha que eu comprei já faz uns 3 ou 4 finais de semana, eu vi um anúncio e peguei. Peguei, estava barata, eu tinha vontade de fazer um arranjo de suculentas usando uma gaiola. E apesar de encontrar numa lojinha aqui uma gaiolinha linda dessas bem ornamentais, eu preferi uma oportunidade de achar uma gaiola normal, uma gaiola convencional dessas que são usadas por criadores. Enfim, aí eu vou inicialmente mostrar para vocês aqui esses arranjos, exatamente porque ficou uma dúvida, em um dos dois últimos vídeos, ficou uma dúvida quanto a esse arranjo aqui, né? E aí eu quero falar dele um pouquinho. Quais são as suculentas que tem aqui? Então, eu vou dizer, olha, aqui atrás alta, essa que está aqui quase vermelha, é uma atiora salicornioides. Aqui atrás da atiora tem uma echa velha glauca. Essa daqui é híbrida e essa daqui é híbrida também. Essa daqui é uma mudinha daquele graptopétalo que chama crepúsculo. Aqui no meio eu tenho a echaeveria prolífica. Aqui no canto eu tenho a Albert Baines e aqui eu tenho a Calanchoi humilis. Essa daqui é uma Crassula capitela red pagoda. Aqui eu tenho uma echaeveria pulvinata rubibluxa, essa vermelha. E aqui tenho a patinha de urso. Bom, então esses são os nomes dessas suculentazinhas que eu tenho aqui nesse arranjinho. Quanto a patinha de urso, uma colega, uma querida inscrita, comentou que acha fácil o cultivo e a propagação da patinha de urso. E realmente, eu vejo vários canais que sempre comentam que é bem fácil mesmo. Agora houve um mal entendido quanto ao que eu falei sobre ela. Eu disse que em mais ou menos três anos do meu cultivo, eu não tinha conseguido ainda uma muda dessa patinha de urso. Mas eu não tinha conseguido ainda comprar. Não é fazer muda não, reproduzir não. Então, se eu expressei errado, me desculpem. Então, mas o caso é esse. É porque eu não tinha ainda. Sempre achava de vez em quando, mas eu não tinha comprado ainda. E acho linda, né? Mas faz parte, né, gente? Então, eu espero que agora esteja bem compreendido, né? Quanto a esse engano que houve aí, o mal entendido. E olha só como está linda aqui também essas duas echaeverias. Essa daqui é uma dessas agavoides, que eu não tenho a ideia dela, só sei que é uma agavoides. E essa daqui é a chihuahuensis. É muito linda essa suculenta. Então, esse cantinho aqui está assim. Agora eu vou mostrar a gaiolinha que eu comprei para fazer o arranjo nela. Veja. Essa é a gaiolinha. Olha aí. Então, é uma gaiolinha pequena. Eu talvez não possa fazer, né, o passo a passo, porque vai demorar bastante. Porque montar um arranjo dentro de uma gaiola é um pouco desafiador, eu diria. Então, o que eu fiz? Eu passei uma tinta branca, levemente. E aqui, olha, já veio assim, com esse arame para manter a portinha aberta ou sem o arame para mantê-la fechada. Opa, olha aí. Fechou. Então, nota-se que a portinha aqui é bem estreita, né? Bem estreita mesmo. Então, a dificuldade de uma mão entrar e estar manuseando as suculentas, eu acho que vai ser bem desafiador. Quanto à capacidade de terra, de substrato que eu vou usar aqui, eu já posso adiantar que eu já tenho mais ou menos a quantidade, porque eu fiz um teste, eu fiz um teste no recipiente que eu vou colocar aí dentro, né? Por quê? Olha só, a gente olha assim e pensa várias maneiras de colocar as plantas aqui dentro. Como? Como seria? Deixa eu fechar a gaiolinha aqui, para poder ficar mais fácil de explicar. Pronto. Eu fechei. Agora, vamos ver aqui o que eu quis dizer. Olha, por exemplo, se eu pegar um vasinho assim, que tem essa calanchoe, e tentar colocar, olha, pode ser que dê certo, porque é um vasinho pequeno, né? Para a gente estar acomodando aí dentro. Eu não vou forçar esse aqui, porque eu estou com a mudinha aqui, que eu quero evitar. Mas, olha, por exemplo, aqui. Aqui tem o outro vasinho, olha. Esse aqui, que tem essa mudinha, dessa medusa, né? Que é essa euphorbia aí, a euphorbia flanagane. Então, tem essa mudinha aí. E tem aqui essa peperômia pendente. Poderia colocá-la aí? Sim, olha aí. É um vaso, que com jeitinho, olha aí, apertando as bordinhas assim, pode ser que dê certo, né? Mas, no geral, não daria certo. Por quê? Porque a gente, ele ia ficar bem assim, disforme, não ia ficar bem fechadinho as plantas, na minha opinião. Então, o que eu pensei? Como eu vou fazer para mim colocar aqui dentro algo que eu possa estar acomodando as suculentas? Aí, eu tive uma ideia. Eu já trouxe pronto, vou mostrar para vocês como é. Olha aí. Então, eu peguei um desses plásticos, né? Eu já usei aqui para fazer o arranjo da garupa, da bicicleta também. E olha aqui, vou usar agora para o arranjo das suculentas na gaiola. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse plástico, que é razoavelmente grossinho, e fiz um recipiente com ele. Com o objetivo de quê? De colocar as mudas diretamente aqui, que vai estar o substrato aqui. Inicialmente, eu vou ajeitar esse plástico lá dentro da gaiola. E o que vai acontecer? Eu vou poder ajeitar as plantinhas, né? Aí dentro. Então, isso aqui vai servir de vaso. Olha só. Eu peguei, então, um plástico e construí um pequeno recipiente, né? Que vai servir de um vaso quadrado na extensão todinha da gaiola, para eu colocar as suculentas. Vamos ver agora como fica. Dobrei. Coloquei aqui. E aqui a gente, com jeitinho, olha, vai ajeitando ele aí, né? Vai ajeitando direitinho. Agora eu vou colocar a terra. A terra demora um pouco para colocar. Então, eu vou usar um recipiente, eu vou usar uma concha e vou colocar a terra aí dentro da gaiola. Está assim, ó. Já coloquei a terra todinha. Ficou a bordinha aqui, ó. Tá vendo como ficou? Então, agora eu vou tentar agasalhar, né? As suculentas. Talvez eu mostre por parte, mas não vai dar para filmar eu fazendo. Por causa... Deixa eu ver aqui como que fica. Pode ser que fique muito longo, né? Então, não dá certo. Aí, olha. Inicialmente, eu vou tentar colocar aqui, no centro, essa planta, que é uma era do cabo, né? Uma mudinha de era do cabo, também conhecida como senécio macroglossus. Como que eu vou fazer? Olha. Como ela tem uma ponta aqui que eu gostaria que ficasse para fora, eu vou levar essa ponta inicialmente lá atrás. E vou tentar ajeitar aqui. Eu gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência. Porque vai demorar um pouquinho aqui. Mas eu gostaria muito de passar, né? Talvez você aí já teve essa ideia, não sei. Mas eu tive essa ideia aqui. E nunca, né? Aí eu falei, vou compartilhar com os colegas, com os inscritos, essa minha ideia de passar aqui. Passar essa... Essa era, né? Que é uma pendente. Eu quero que ela fique no centro aqui. Que ela fique bem ajeitadinha aqui no centro, olha, no substrato. No centro. Vou cobrir, já cobrir. E que isso aqui vai ficar por cima. Olha aí que legal que ficou. Tá dando para vocês verem? Olha. Separei também essa sansevéria, que está sendo um xodózinho aqui no meu jardim. É uma planta muito resistente ao sol. Então eu vou colocar a gaiolinha numa árvore que fica no sol. Então nada melhor que colocar plantas que tenham muita resistência, né? Então eu vou usá-la aqui atrás, olha. Planta alta, mais atrás. É sempre bem-vindo, né? Então eu vou ajeitar ela aqui também. Olha aí. É só enterrar para ficar mais alto atrás aqui no canto. Pronto. O restante aqui eu vou colocar algumas plantas mais baixas, né? Eu vou colocar aqui dentro algumas fantômes. Só para fazer um canteirinho, vamos dizer assim, né? Um canteirinho em volta. Aqui, ó. Então eu gosto muito da fantôme, porque é uma planta resistente. É uma planta que fica bonita, desenvolve muito rapidamente. Então a fantôme, ela vai bem em qualquer arranjo. Eu separei algumas que vou colocar aqui em volta. Para fazer uma bordadura, né? Como eu costumo dizer, em volta. Aqui. Dessa era. E também dessa... Essa daqui eu vou colocar aqui, ó. Bem no pezinho da... Olha só, gente. Que dificuldade, olha. Então eu peço até a paciência, que eu gostaria muito de mostrar para vocês. Olha aí. Muito bom, deu certo. Isso. Agora, eu quero... Eu vou colocar pedrinhas aqui também. Então, tem que deixar um espacinho aqui para eu colocar uma pedrinha. Mas deixa eu colocar mais um pouco de fantôme aqui. Só para... Para dar um... Isso. Fechou. Fechou aqui à frente. Isso. Agora vejamos como que eu vou fazer para me pendurar algumas plantas aqui na frente. Eu vou ter que fazer, fechar o vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né? E eu não quero que vocês fiquem cansados. Então, vamos ver aqui como que eu vou fazer e mostro em seguida. Parar o vídeo aqui. Então, amigos e amigas, eu estou voltando aqui para mostrar como está ficando a gaiola de suculentas para vocês, né? Olha só. Agora, dentro, foi um desafio. Um desafio grande. Se você já fez uma gaiolinha de suculentas, conta aí para mim nos comentários, por favor. Se também foi desafiador. Porque foi desafiador, sim. Gente, eu não sei como que eu consegui colocar a mão aí dentro para colocar todas essas plantas. Sem grandes equipamentos, né? Porque uma pinça talvez seria de grande ajuda, mas eu não tinha. Então, improvisei com a mão e está ficando assim. Agora eu vou achar alguma coisa para eu fazer um disfarce aqui. Eu coloquei várias suculentas. Olha, como vocês viram, a Sanseveria, né? Monchaine. Trifaciata. Monchaine. Esse Senésio aqui, que é uma Era do Cabo, ou Senésio Macroglossos. Ela é suculenta, né? Ela é bem carnosa, a folhinha. Fica linda, ela sobe, né? Aqui eu coloquei essa Peperômia, que vai ficar bem colorida. Coloquei lá no fundo Senésio. Senésio não, Francesco Baldi, ali e do lado de cá. E no centro aí, eu coloquei essas fantômes. Deixa eu ver esse foco aqui. Gente, desculpa, porque vídeo de replante ou de montar alguma coisa assim, fica um pouco estranho. Mas, olha, eu espero que vocês estejam gostando de ver, né? Essa ideia que eu tive de colocar aqui, ó. De fora a fora, colocar esse plástico como um recipiente para acomodar suculentas. Agora, ela vai crescer, porque essas aqui ficam grandes. Aqui eu coloquei esse palmeri aqui, né? Que é lindo também. Aqui eu coloquei essa crássula pelúcida, ela vai ficar um pouco pendente. Aqui eu coloquei essa Peperômia, que é linda demais. Coloquei esse galhinho aqui, mas eu acredito que ele não vai ficar aqui, não. Devo tirá-lo. Mas, olha aí. E no centro eu coloquei fantômes. Agora, eu vou ver alguma coisa para eu acomodar. Acomodar, não, desculpa. Para eu disfarçar essas... Esconder, né? Esse plástico aqui. Pelo menos dar uma disfarçada e volto já já para finalizar com ela pendurada já na árvore. Prontinho. Eu coloquei um disfarce lá na gaiolinha, mas antes vou mostrar para vocês como está linda essa minha era variegata aqui. Essa aqui não é uma era suculenta. É uma comum, né? Dessas trepadeiras, elas são... Elas formam, assim, uns maciços no muro, né? Fica bem linda. Eu quero até plantar mais uma mudinha no pé do muro para ela subir e aumentar. E é linda, né? Olha como é linda essa era variegata. Agora, a era que eu coloquei na gaiolinha, ela é uma suculenta. Eu vou mostrar a gaiolinha como ficou já na árvore. E eu espero, eu espero de coração, que vocês tenham gostado da dica de hoje, de como plantar suculentas usando uma gaiola comum, dessas, né? Convencionais e que fica bem bonita. Agora, tá um pouco assim, porque a suculenta a gente vai mexendo, mexendo e elas ficam um pouco murchas, né? Mas depois vão pegando formas, vão crescer aí dentro e eu vou mostrando para vocês, atualizando a medida que eu vou fazendo os vídeos. E de perfil, de longe, ficou assim. Se você gostou da dica de hoje desse vídeo, deixa aí um joinha para mim. Curta o vídeo, compartilha aí com seus amigos, com seus grupos, né? E aqui na beiradinha da gaiola, para dar uma disfarçada, né? No plástico que eu fiz aí o suporte do substrato, ficou assim, ó. Coloquei um pouco dessa vegetação aí, que é tipo uma bromelinha, que aqui na região é conhecida comumente, né? De forma popular, com o nome de barba de velho. Ela é uma bromelinha, é uma vegetação linda. Eu cultivo ela aqui, assim, ó. Vou colocando aí nos tocos, né? Vou colocando aí nos tocos, nos galhos das árvores. Olha essa daqui como que está bem verdinha, bem viva, né? Bem viva. Então é assim que eu cultivo essa bromelinha. E ficou linda a minha gaiolinha, eu estou apaixonada por ela. Eu vou dar uma regadinha agora nela, para ela ficar mais, né? Para ela já pegar uma hidratação na suculenta. E já peço a você, que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Deixe aí uma curtida no vídeo, se você gostou realmente. Compartilhe o vídeo. Seja sempre muito bem-vindo aqui no canal. E olha, ó, como que está. Eu rego a suculenta, da maneira que eu rego todas, né? Assim, ó, de mangueira. Eu não vou colocar uma água com mais força hoje, porque as plantas estão ainda... Já algumas não têm raiz, a maioria tem. No entanto, pode sair do lugar, né? Então, pode sair o substrato, enfim. Então, eu vou regar de leve, para elas hidratarem. Está um dia nublado, por isso eu estou regando sem medo de... Sem medo, né? De... Delas sentirem. Então, está assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Tchau! Tchau!